Ideia dirigida Emanuel Observando as conquistas da civilização, reflitamos nos poderes da ideia dirigida de que necessitamos no burilamento e ascensão do espírito. Por séculos, o homem usou tugúrios de taipa por domicílio. Todavia, submeteu-se à inspiração das esferas superiores e ergueu os parques residenciais, que dignificam as cidades modernas. Por milênios, viajou no dorso de animais de grande porte. No entanto, obedeceu aos impulsos determinados pelo progresso e aprimorou a maquinaria com que anula distâncias. Pensa nos méritos da ideia dirigida de que não prescindimos no próprio aperfeiçoamento. Se te acreditas doente, encaminha as forças da imaginação para o reajuste, provendo o corpo com os recursos de proteção possíveis ao teu alcance, para que a ideia dirigida de saúde te mantenha o equilíbrio orgânico. Se julgas reter o germe das molestias que te marcaram os ascendentes, guia os desejos de renovação para um nível mais alto, abraçando hábitos e ideais superiores às convicções e aos costumes em que se te acomodavam os avoengos, para que a ideia dirigida te garanta libertação. Se te admites carregando incapacidade intelectual, conduze os anseios de conhecimento para a cultura, utilizando atenção e tempo disponíveis no estudo nobre, para que a ideia dirigida te assegure os investimentos da educação. Se te aceitas por vítima de infortúnio e abandone, orienta aspirações de felicidade para o trabalho e para a cooperação fraternal, exposando serviço e humildade por recomeço de aprendizado, para que a ideia dirigida te grangeia em simpatia e reconforto. A ideia dirigida é alicerce de qualquer organização. Entretanto, como ocorre ao projeto de obra determinada, que exige material adequado para que se levante, a ideia dirigida não vale só por si. Para evidenciar-se, é indispensável conjugá-la ao suor da realização. Mesmo assim, urge compreender que se pede a alavanca da vontade a fim de fundamentar-se no bem, ligar-se ao bem, revestir-se do bem e sustentar-se no bem, reclama trabalho intenso de nossa parte para que se mantenha no melhor que possamos fazer. porque sendo a ideia dirigida uma construção da inteligência, a inteligência do mal age também com ela. Música Música Música